Fala aí pessoal, beleza com vocês? Nesse vídeo hoje eu estarei comentando com vocês se a Calloy Velox Aguenta rolês pesados, né? Eu vou mostrar uma parte pra vocês que eu andando, eu pedalando com ela em uma montanha, na verdade na subida, em uma lomba muito pesada Foi muito esforçado, foi forçado pra mim demais galera, enfim, cansa as pernas, mas a bike aumentou de boas Fala aí O que é isso? 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 Olha só a diferença Transcrição e Legendas Pedro Negri